O Japão, apesar de ser conhecido por ser um país muito seguro, aqui existem algumas coisas que pode tirar a vida de um ser humano em apenas alguns segundos. A maioria das pessoas não sabe disso e nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra você, porque esse vídeo vai ser as coisas mais perigosas que existem aqui no Japão. Então, bora pro vídeo. Hai minasana, kideikides, seja muito bem-vindo ao canal Japa, o canal onde eu falo tudo sobre o Japão, falo sobre mitos, curiosidades e muitas outras coisas. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeo 3 vezes na semana, terça, sexta e sábado, às 9 horas da noite, aqui no Japão, no Brasil vai ser 9 horas da manhã. Beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Monte Miyake-jima As ilhas de Izo é um arquipélago que é formado por mais de 20 ilhas e ele abriga o Monte Miyake-jima, um vulcão em atividade. Que ele é um vulcão muito diferente, que ele entra em erupção sem mais e sem menos. A qualquer momento ele pode estar expelindo gases tóxicos, que pode estar matando as pessoas que moram nessa ilha. O exemplo disso foi em 1953, o Monte Miyake-jima entrou em atividade e matou 31 pessoas. No ano 2000, novamente o vulcão voltou a liberar gases nocivos, forçando os moradores a abandonar suas casas. Mais uma vez, em 2005, o governo permitiu que a população voltasse à ilha, desde que cada pessoa carregasse consigo uma máscara de gases 24 horas por dia. Peixe balão ou baiacuco Não se deixe enganar pela carinha carismática que esse peixinho tem, porque ele é o segundo vertebrado mais venenoso do mundo. Ameaçado, ele se incha para parecer um peixe maior, mas esse não é sua defesa mais poderosa. A sua defesa mais poderosa é o seu veneno. Eu vou explicar onde que está o problema do veneno dele. Perigo, na verdade, é se você querer comer este peixe. No Japão, é provável, é o único país que tem o costume de comer o peixe balão. Aqui no Japão, só aqueles com certificados podem estar preparando este peixe para a venda, porque é um peixe extremamente venenoso. E esses profissionais passam muito tempo estudando, aprendendo todas as técnicas para não ter nenhuma falha. Por quê? Se você não souber preparar o peixe, tirando o seu veneno, você estará em perigo. O peixe produz uma morte rápida e violenta, por asfixia e muitas vezes não tem antídoto. Tem que ser muito corajoso para preparar por conta própria este peixe. Então, deixa aí no comentário se você teria coragem de comer esse peixe preparado por um profissional aqui no Japão. Deixa aí no comentário para a gente estar conversando aí para ver se você teria coragem ou não. Deixa aí no comentário. Vou parar a lista rapidinho aqui, só para lembrar você, se você não é inscrito, confirma aí se você não é inscrito. Se o botão vermelho de inscrever estiver vermelho, clica aí, se inscreva, ajuda o canal a crescer. O canal está com 600 e pouquinho inscrito. Vou pedir a sua ajuda para estar ajudando eu a crescer o canal aí, que é uma luta que eu estou tentando. Já faz um tempinho que cresceu o canal aí, demora um pouco, como você pode saber, é bem demorado. Então, eu pedi essa ajuda para você. E você se inscrevendo, eu vou saber que você está gostando do conteúdo. Vou estar trazendo mais conteúdo de qualidade aí, agregando mais conhecimento para você sobre o Japão e muitas outras coisas aí, beleza? E se liga aqui que vai estar aparecendo uns cards aqui em cima, que é uma bolinha assim, que é outros vídeos que eu vou estar recomendando para você. E aí, já terminando esse vídeo, já assiste esse vídeo aí, que vai estar bem interessante, beleza? Então, chega de enrolação e vamos voltar para o vídeo. Floresta Aokigahara Não podemos falar em perigos do Japão sem falar da floresta mais famosa do Japão, a Floresta Aokigahara, conhecida como a Floresta do Terror. Localizada próxima do Monte Fuji, este é o lugar mais bizarro e assustador de todo o Japão. Já que é uma floresta densa, onde é difícil procurar alguém. Se alguém se perde, leva muito tempo para ser localizado. Geralmente, o que acontece é que muitas vezes não a encontra e é uma busca sem sucesso. Sem ter o número oficial de pessoas perdidas ou mortas na floresta, especula-se que passe de mais de mil japoneses perdidos nesta floresta. A floresta já foi cenário de vários filmes, animações, contos de terror e várias outras obras de ficção ou de terror. A energia que envolve a floresta é tão grande que os moradores locais não deixam as crianças chegarem perto ou até mesmo falar o nome desta floresta. Até porque muitas pessoas já se perderam pela região e as lendas e histórias que tem entre a população local assustam a população, fazendo com que eles nem vão atrás das pessoas que se perdem. Dificultando e demorando os resgates, fazendo ficar muito mais difícil. Vespa Mandarim A Vespa Mandarim é a maior Vespa do Japão e o inseto mais perigoso do Japão. O seu comprimento é de aproximadamente 50 milímetros. Uma vez que ela pica a pessoa, provoca uma dor muito intensa que dura por muito, muito tempo. Às vezes mais de um dia e é uma dor realmente agoniante, intensa e se a pessoa tiver alguma alergia com abelha ou vespa é o fim na certa. Na verdade, esse tipo de zangão mata muito mais pessoas nas montanhas do que as cobras. E ela pode ser encontrada em praticamente todo o Japão e até alguns países fora do Japão. Aqui na Ásia, já foi encontrada em alguns países próximos do Japão. E fora que só a aparência dela já deixa muitas pessoas apavoradas. Dá uma olhada nela. Se a gente já fica com medo de uma abelha pequenininha ou de uma vespa comum, imagine uma vespa deste tamanho. Bem assustador, não é mesmo? Polvo de Anéis Azuis Esse pequeno polvo é o menor entre sua espécie, medindo de 12 até 20 centímetros. E é muito bonitinho, não é mesmo? Mas não deixe sua aparência te enganar, hein? Seu veneno é tão forte que pode matar 26 adultos em questão de minuto. E não há nenhum tipo de antídoto. Sua coloração costuma ser amarela, mas ele altera para o azul quando está no modo agressivo. Felizmente, só ataca quem tem coragem suficiente de provocá-lo. Quando algum infeliz, sem amor à própria vida, o importuna, o corpo do polvo responde ao estímulo mostrando os anéis azuis. Aí que vem o nome dele. Polvo de Anéis Azuis. Que funciona mais ou menos como um indicador de morte certo. Com isso, a agressividade dele aumenta em 100%, fazendo seu estresse ficar altíssimo. E ele ataca pulando sobre a pessoa. Através da mordida, com sua pequena boca, o polvo injeta seu veneno letal, que é capaz de matar uma criatura de até 1 tonelada. Para falar a verdade, até eu fiquei com medo dessa lista. Porque eu não conhecia desses perigos. Alguns eu conhecia, mas tem muito. Bem perigoso, né? Como que eu ia saber que um polvo tão pequenininho, de 20 centímetros, ele tem um veneno tão potente assim? Então, vou pedir para você deixar no comentário qual que é o animal ou o perigo que você achou mais, vamos dizer assim, o mais perigoso na sua opinião. Deixa aí no comentário que eu vou estar lendo os comentários aí, vou estar respondendo e vai ser bem legal a interação aí. Beleza? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu vou pedir para você, se você não se inscreveu, se inscreva aí embaixo, deixa seu like, confira os outros vídeos que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. No final do vídeo também vai ter outros vídeos aqui aparecendo. Então, me siga aí na rede social, me siga aí no canal, se inscreva aí, comenta aí, vamos interagir bastante aí para crescer o canal. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri